Música Simulando uma ação real, tanto que todos os nossos policiais militares, bem como a gente recomendou à equipe de imprensa que utilizasse equipamento de segurança. Música 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 De forma que todas as entradas e saídas da cidade são tomadas, visando impedir a folga dos criminosos. Música É melhor o suor derramado no treinamento do que o sangue derramado no campo de batalha. Próximo à direita, levante, com a mão sobre a cabeça. Música Música